Eos aunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É, meus amigos, tá saindo a jaula, o monstro! Finalmente a Riot liberou pra gente o novo Voliurso. Ontem a Riot fez uma live que deu muito problema, muita gente ficou com raiva, o bagulho teve 18 mil dislikes, que provavelmente foi um dos maiores fracassos da história da Riot, porque além de ter sido um bagulho estranho, ainda deu crash no meio e lá, foi muito triste, né? Mas o Voliurso foi lançado, né? Pelo menos entre aspas, porque ele ainda não entrou no PBE e nem no jogo. Mas pelo menos a gente já sabe um pouco sobre esse personagem. E a Riot ontem, na surdina, eles refizeram a história do personagem, eles postaram uma nova história lá na página do universo. Então vamos comentar essa história aí? Será que o Voliurso ficou melhor? Será que ele ficou pior? Se eu gostei, é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Laboratório. E um pequeno disclaimer, clã, tá rolando um evento do Voliurso dentro do jogo. Então, se você jogar Aran, você pode ter a chance de ver o Voliurso ali batendo na ponte do Aran, ok? Então é aleatório e você vai ganhar um emotizinho pra você ver acontecer. Ele basicamente chega no começo do jogo, dá um socão lá na ponte, todo mundo volta pra cima, esse é o teaser do Voliurso que tá dentro do jogo, ok? Então, joga os aranás aí se você quiser o emotizinho do Voliurso dentro do jogo, tá bom? Agora vamos falar sobre a história do personagem, como que muda essas coisas aí. Aparentemente, o Volibear, ele tem outro nome em Freljord. O nome dele é Valhir. E eu acho que a Riot até gostaria de ter colocado um novo nome pro Voliurso, né? Porque Voliurso é um nome muito infantil pro personagem, né? Na época que ele foi produzido, eu acho que a Riot não tava pensando nessas coisas, né? Visto que o Voliurso é um dos primeiros personagens a ter sido lançado no League of Legends, né? Bom, enfim, o Voliurso é a manifestação da destruição e da tempestade. Ele representa a fúria de Freljord, não a fúria dos humanos, beleza? A fúria da natureza de Freljord. Em tempos primordiais, o Voliurso e os seus irmãos semideuses, que no caso, Orn, Anivia e muitos outros, tem uns oito, nove irmãos, eles criaram o que a gente chama hoje de Freljord. Eles criaram muito antes dos mortais existirem em Runeterra. Certa vez, o Voliurso, ele lutou contra uma serpente de magma chamada Round. E essa luta entre os dois acabou formando o primeiro rio de Freljord. E esse é um grande alívio, né? Porque muitas pessoas achavam que o Voliurso, ele criou o primeiro rio de Freljord de uma maneira bem diferente. Porque uma das frases do Orn é justamente essa. Bom, o ponto é, agora a gente sabe que a serpente Round, né? Ela morreu e o sangue dela acabou formando o primeiro rio. E a carcaça dela acabou formando as montanhas de Freljord, né? A parte principal do Voliurso é que ele gostava da selvageria. Ele gostava das coisas puras, né? Sem ter civilização e coisa do tipo. Quando surgiram as primeiras tribos de Freljord, Freljord, o lugar era totalmente selvagem e o Volibert amava isso. Ele gostava da magia indomável que rolava por ali. E ele era adorado como um deus. Lembrando que o Voliurso, ele não é um deus, ele é um semideus, ok? E agora vem algo muito interessante que vocês vão achar bem surpreendente. O Volibert e o Orn, eles eram muito amigos nessa época. O Volibert, ele usava uma armadura rúnica que quem fez pra ele foi o próprio Orn. Ele ajudava e lutava pelos seus adeptos que, no caso, ele chamava de Ursaine. Então, no caso, os Ursaine, eu não sei se eles são imortais, mas eles são tão antigos quanto a própria Freljord. Que é, pô, caraca, tempo pra caramba, hein? Então, provavelmente, os Ursaine são os personagens mais velhos do League of Legends, em questão de humanos, se é que a gente pode chamar eles de humanos, né? Tudo ia muito bem até o surgimento das Três Irmãs, né? E eu acho que o surgimento das Três Irmãs é o ponto-chave da desgraça da história do League of Legends, visto que o vazio só vai invadir Runeterra por causa delas também, né? E, basicamente, elas pretendiam organizar Freljord, unificar Freljord, fazer o Freljord uma civilização. Os semideuses irmãos do Orn, eles não conseguiam se decidir o que eles faziam com as Três Irmãs. Alguns queriam, como a Anívia, por exemplo, ajudar eles. Outros queriam destruir elas, como, por exemplo, o Volibert e o Javali de Ferro, que não foi nomeado ainda. Mas, quem sabe, né? Pode até ser um personagem futuro. Já o Orn, ele simplesmente não queria saber de nada, né? Ele achava que os mortais, eles tinham uma vida muito curta. E, como essas Três Irmãs apareceram, elas simplesmente iam desaparecer também. E aí, ninguém mais ia lembrar nada delas. Aí que entra a primeira treta entre o Voliurso e o Orn. O Volibert, ele juntou um exército de Ursaine pra atacar as Três Irmãs e acabar com elas de uma vez por todas. E ele ia precisar de armas feitas pelo Orn. Então, o Orn ia ter que armar todos os exércitos do Voliurso. Só que o Orn, ele não gostava dos Ursaine. Não gostava da selvageria deles. Então, o Orn, ele se negou a ajudar o Voliurso. E nisso, aconteceu um grande conflito entre o Voliurso e o Orn. Que, inclusive, é o conflito que aparece na história do Orn. Onde fala sobre o Orn ter lutado contra o Voliurso por vários dias. E ter criado várias cadeias de montanhas lá em Freljord. E, inclusive, aparenta que o Voliurso acabou perdendo essa batalha. O Voliurso acabou jogando fora a armadura que ele tinha ganho do Orn. E, nisso, ele notou que ele era muito mais poderoso, ironicamente. Tipo, o Voliurso puro, sem armadura, ele ficava muito melhor do que com armadura. O que dá a entender que o Voliurso que a gente tinha no League of Legends antes, né? É o Voliurso antes dele ter entrado em conflito com o Orn. Então, aquela armadura que o personagem antes do remake tinha, é a armadura que ele usava do Orn. E aí, quando ele brigou com o Orn, ele tirou a armadura e virou esse Voliurso que a gente tem no jogo hoje em dia. Aliás, o que a gente vai ter, porque ele ainda não entrou no League of Legends, né? Então, os dois viraram inimigos mortais depois disso. Então, o Voliurso pegou seu exército de Ursaime e ele foi lutar contra uma das três irmãs. Uma das três irmãs que queria ter o poder de um deus, né? Que, no caso, a gente sabe muito bem quem é. E a Alessandra. E ele acabou lutando contra a Alessandra. Acabou cegando a Alessandra. Mas parece que deu um empate essa briga. Porque é dito na lore, na nova lore, que ele não conseguiu desfazer o que ela já estava fazendo. E pra quem não sabe o que é isso, é basicamente o pacto que a Alessandra tinha com os observadores. Que deixou as três irmãs imortais. Então, se o Orn achava que elas iam morrer rapidinho, olha aí, agora já era, né? Porque elas vão ser imortais também, né? E o tempo foi passando. Os semideuses foram sendo esquecidos pela cultura. As três irmãs foram sendo cada vez mais respeitadas e reverenciadas por toda a Freljord. Até os mortais passarem a cultuar as três irmãs e não os semideuses antigos. As tribos, então, elas foram se organizando. Construindo cidades, castelos, campos cultivados, fazendeiros criando gado e muito mais coisa. Isso tudo deixava o Voliurso muito, muito, muito raivoso. Porque ele gostava da selvageria. Ele gostava da época que nada disso existia. O Freljord não era mais a Freljord que o Voliurso amava. E se você acha que ele desistiu de voltar e fazer a Freljord virar o que ela era antigamente, aí você está muito enganado. Porque o Voliurso, ele está parecendo Mordecais. Ele está juntando um exército gigantesco para ir lá destruir tudo e fazer voltar a ser como era antigamente. Até porque os espíritos da Terra pararam de ajudar os seres humanos, os seres mortais. E aparentemente isso significa que os mortais de Freljord, eles são muito mais fracos do que eles foram no passado. Na época que era tudo indomável, né? E aí fica a questão, né? O que será que vai acontecer nessa história? Porque se a Riot está escrevendo essa história há três anos, significa que eles têm sim interesse de continuar aquela briga entre o vazio e Runeterra. Visto que eles começaram essa história com o lançamento do Orn. Já tinha algumas coisas, mas o lançamento do Orn dava a entender que ia ter uma grande batalha. Que os observadores, eles iam se libertar. E agora o Voliurso, ele continua essa história. O Voliurso, ele quer que Runeterra volte a ser aquela coisa selvagem. Então talvez, né? O Voliurso, ele queira também que os observadores, eles saiam lá do fundo do abismo para que eles toquem o terror, né? E aí acabem com a civilização. Eu não sei de que lado que o Voliurso, ele vai entrar nessa batalha que vai acontecer. Se vai ser do lado dos mortais e também do pessoal de Runeterra, ou se ele vai entrar do lado dos observadores. A gente tem aquela skin do Voliurso, né? Que é a skin macabra dele, que deu a entender que seria como se o Voliurso tivesse sido corrompido pelo vazio. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu não vi ainda alguma história que fale sobre isso. Eu sei que tem algumas sobre o Voliurso corrompido e coisas do tipo, né? Mas eu acho que tem grande chance de que ele vá por esse lado, né? O Voliurso, ele não é em si um vilão. Ele é tipo o Bakugou, um cara muito explosivo, um cara que ele quer fazer as coisas do jeito dele, ele não aceita que as pessoas façam de uma forma diferente, muito orgulhoso também, né? Então vamos ver aí qual vai ser o próximo capítulo dessa história. Sendo bem sincero pra vocês, eu gostei bastante da nova lore, eu gostei bastante do novo personagem. O que eu não gostei em si foi a forma que eles apresentaram isso, né? Porque foi muito zoado, sério. Tipo, o vídeo que a Riot postou resumindo a live teve 3 minutos. E é basicamente todas as imagens que passaram do Voliurso durante a live inteira. E a live teve praticamente 1 hora e meia. Então os caras pegaram 3 minutos de conteúdo e diluíram numa live de 1 hora e meia, cara. Pô, aí é complicado, né? Aí não vale a pena. Mas de qualquer maneira, é um bagulho bem interessante ver que a Riot ainda tá interessada em continuar aquelas histórias que eles escreveram há muito tempo atrás e que a gente vive reclamando aqui que eles não continuam, né? Porque se o Voliurso, ele é mais um capítulo nessa história que já dura 3 anos pode ser que o próximo personagem de Freljord ele explique um pouco mais. Eu tô bem curioso pra saber o que vai acontecer e principalmente curioso pra ver o lançamento do conto do Voliurso que provavelmente vai sair junto com o lançamento do personagem. Então, assim como aconteceu com Fiddlesticks que quando foi revelado teve a sua história atualizada depois quando lançaram ele dentro do jogo eles lançaram um conto falando sobre Demacia falando sobre o que é o Fiddlesticks e coisa do tipo e eu imagino que a mesma coisa vai acontecer dessa vez e eu espero contando essa história aí sobre o que aconteceu ou o que vai acontecer em Freljord com os observadores, né? E um ponto interessantíssimo, muito interessante, né? É interessante como você vê a Alessandra aqui novamente como vilã não como vilã em si, mas a Alessandra quer ser uma deusa, né? A Alessandra não quer ser uma mera mortal embora que a Alessandra já tem poderes praticamente semideus, né? Ela é uma bruxa gélida lá que pode entrar nos sonhos das pessoas e coisas do tipo pode colocar a alma dela em outras dimensões ela pode viajar por esses lugares o sonho do Mordecais a Alessandra consegue mas de qualquer maneira, né? Ela queria poder acima de tudo eu imagino que as três irmãs delas todas queriam no caso, a gente sempre vê a Serilda e a Avarosa como bonzinhas da história e a Alessandra como uma vilã mas nas últimas histórias eles mostraram a Serilda e a Avarosa como vilãs e a Alessandra como bonzinha o que dá a entender que são pontos de vista diferentes, né? então pro cara que é mau, ele sempre tá fazendo bem então no caso, as três, elas são super vilãs, entendeu? e agora a gente vê, né? que a Alessandra queria ter o poder do Voliurso ou de um deus e na história da Alessandra é dito isso, né? é dito que ela chegou perto demais de conseguir esse poder e aí o Voliurso acabou cegando ela, né? não é dito que ele cegou ela diretamente mas dava a entender e agora na história do Voliurso ele confirma isso, né? essa ideia que a gente tinha que já era, originalmente a gente já sabia disso também, né? porque nas histórias antigas era o que acontecia de qualquer maneira, essa é a nova história do Voliurso eu quero saber o que vocês acharam dela escreve aí nos comentários muito obrigado por assistir esse vídeo muito obrigado a essa resposta maravilhosa um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois